Um acidente comove a universidade em New Haven, nos Estados Unidos. Uma estudante morreu enquanto manuseava uma máquina no laboratório de química da universidade. A garota morreu quando seu cabelo ficou preso em uma parte da maquinaria, utilizada para moldar metal. A polícia investiga o caso. A polícia investiga o caso.